Tic Tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro A Cleo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Coquim subiu no poleiro Coquim subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o relógio Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia Ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens Procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou Não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O coquim só quis brincar Quis brincar Quis brincar O coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar Quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu bencinho Quem pode me devolver Meu bencinho, meu bencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu bencinho Quem pode me devolver Meu bencinho, meu bencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Bojinho, meu bojinho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarope branca A Clá deu uma xarope Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de juntas Traz-se um comprimido E chega de perguntas Do quem deu comprimido A Clá deu uma xarope Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Que chova, que chova A Cléo está na cova Os passarinhos cantam A Cléo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um caldorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sopre, que sopre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléo e Cuquim Dançavam assim E Cléo e Cuquim Dançavam assim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Dançavam assim Cucu, Cucu, igual ao Cuquim Dançavam assim Cucu, Cucu, igual ao Cuquim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Mexe o esqueleto Igual faz a Cléo Mexe o esqueleto Igual faz a Cléo Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléo e Cuquim Dançavam assim E Cléo e Cuquim Dançavam assim Cucu, o sapo cantava A Dona Aranha estava com sede Quis beber a água Mas logo escorregou A Cléo apareceu E foi aí que ajudou E a Dona Aranha Sem medo aprendeu A Dona Aranha foi subir novamente Mas na tentativa De novo escorregou Veio o Peluzinho E ela ficou bem contente Assim ela aprendeu E de novo ela tentou A Dona Aranha pulou bem no copão A Dona Aranha não desiste não A Dona Aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, sim, sim É possível conseguir A Dona Aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir As rodas do ônibus Rodam, rodam, rodam Rodam, rodam, rodam As rodas do ônibus Rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus Querem brincar Querem brincar Querem brincar As crianças no ônibus Querem brincar Por toda a cidade De dentro do ônibus Oi, 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 de dentro do ônibus a Cléodis, oi por toda a cidade. As crianças no ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade. As rodas no ônibus rodam, 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 rodam. Com as ratas, o ônibus, o dom e rodo por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Hoje é o primeiro dia, vamos pra escola Vou levar o tubarão e a mochila nova Estou com muito medo, mas estou feliz Quero aprender muito e lá nós vamos rir Terei muitos amigos e professora nova Vou com preta e vel, vamos juntos para escola Não vá embora, por favor Fica aqui comigo, eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia, já cheguei na escola Feliz com meus amigos e com professora nova Tchutchuru, tchutchuru Tchutchuru, tchutchuru Tchutchuru, tchutchuru O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se ficar tonto lerê Se ficar tonto lerê Se ficar tonto lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru, tchutchuru O nome do cuquim O nome do cuquim Seis letras tem C U Q U I N Cuquim O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se ficar tonta lerê Se ficar tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru, tchutchuru Tchutchuru Humpty Dumpty, sentou no muro Humpty Dumpty, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty, sentou no muro Humpty Dumpty, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty, sentou no muro Humpty Dumpty, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty dança outra vez Puderam juntar Humpty Puderam juntar Humpty dança outra vez Puderam juntar Humpty dança outra vez Puderam juntar Humpty dança outra vez Humpty dança outra vez Uh, 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 oh, uh Uh, 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 oh Uh, 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 oh Humлен appliance Puderam juntar Humpty dança outra vez Humpty dança, sentou no muro Humpty dança, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar rampa e dança outra vez Puderam juntar rampa e dança outra vez Para dançar la bamba, para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar, ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você 1, 2, 3, 4 Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim Diz aquela da 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 Igual ao quim, quim, quim Que pode nadar Sim, sim Vem pro seu maiô, iô, iô, iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boiaia Nada bem feliz Sim, sim Nada bem feliz Com a sua boiaia Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar Igual ao quim, quim, quim Você pode nadar Sim, sim Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Toma de um cãozinho Quer nos visitar Mas se bater a porta Tudo vai desabar Ter nos enfrentou Logo tirá-lo de lá Sem lhe afogar Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Agora vem Zafel De pegar o tomate Toma armadilha E sem fazer a lade Ele vem buscar Ele vem buscar Sem bem esperar Que pode voar Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Toma de um cãozinho Ele nunca desiste Mas há uma bola Nenhum cãozinho Nenhum cão resiste Quando ela sudar Ele vai alcançar E no castelo entrar Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Triteia o cabelo Com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama sim Pimpão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpão me dá a mão Um forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidade Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar E vamos cantar E ver o aniversário Muitas felicidades Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Do saragléu e do coquim Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia nem caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, dê um grito Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro, quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito, dezesseis Mais oito, vinte e quatro e oito, trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição, é hora de brincar Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Vincente e pêta Amado Cácil Levante Cácil 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 Ah, pique! Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Pom, pom, pom Pom, pom, pom Na psellenta viu meu zinho Ia, ia, ó Teve uma vaca que faz mu Ia, ia, ó que é mu, 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 mu –ú, mu, ah E é mu, 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 mu Pra todo lado, na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Vem no carro e faz miau Ia, ia, ó E é miau, miau, lá, e é miau pra cá E é miau, miau, miau Pra todo lado, na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um pá, ele que faz pá Ia, ia, ó E é quapala, e é quacuaca E é quacuaca, todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Vem no porto e faz Ia, ia, ó E é oi, lá, e é oi, pra cá E é oi, 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 oi A todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Ia, ia, ó Quer... E é oi, 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 oi... Quatro macacos pulavam na cama No colchão Dois macacos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O T.T. ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macacinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Formigas marcham de uma e uma pra lá Formigas marcham de uma e uma pra lá A formiga marcha com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de duas em duas pra lá Formigas marcham de duas em duas pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de três em três pra lá Formigas marcham de três em três pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas se o peluzinho dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de cinco em cinco pra lá Formigas marcham de cinco em cinco pra lá As formigas marcham com muita atenção Mas porque o mergulhão com um canhão São tantas gotas que as frutas Enfim vão ao chão Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou uma dama de traje de cauda Passou uma dama de traje de cauda Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cléo Passou um marinheiro dançando com a Cléo Passou um marinheiro dançando com a Cléo Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Quiqui cantava o sapo Quiqui cantava o sapo Quiqui cantava o sapo Quiqui cantava o sapo Seu Dedinho Está no tete, está no tete, vamos passear Seu Dedinho, Seu Dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu Dedinho, Seu Dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu Dedinho, Seu Dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear! Brilha, brilha, estrelinha! Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha! Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha! Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha! Brilha, brilha, estrelinha! 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 Dom Gato Sentadinho no telhado Marra miau 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 Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Marra miau 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 E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Marra miau 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 E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Marra miau 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 E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marra miau 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 E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marra miau 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 O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Miau 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 Sete vidas tem um gato Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais São todos iguais E perpendiculares Sabe já Como me chamo Meu nome é quadrado E eu sou o melhor Meu nome é triângulo Meu nome é triângulo Tenho três lados São muito naturais E muito originais Sou bem já Como me chamo Me chamo Triângulo E eu sou o melhor Sou muito perfeito, sou o mais certo Sou o mais firme e o mais certo Sou o ponte agudo, o mais forçudo Daqui eu não saio, sou o cabeçudo Olá! Quem é você? Não tem labos? Não tem cantos? Que estranho! E vocês sabem quem eu sou? Já no diário me deu o anel Está muito claro, eu sou o ciclo Ando rodando porque sou redondo Dá um abraço, dançamos juntos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o ciclo, juntos dançamos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o ciclo, juntos dançamos Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras E do céu caem verduras E do céu caem verduras As baleias As baleias voam alto As baleias voam alto As baleias voam alto E do céu caem verduras 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 As analisam São gigantes Nós vamos contar mentiras Debaixo de um botão-tão-tão Que o cuquinha chou-chou-chou Tinha um ratão-tão-tão Mas não era grande não Esse tal ratão-tão-tão Que o cuquinha chou-chou-chou E estava escondidão-dão-dão Debaixo de um botão-tão-tão Um brincalhão-lhão-lhão Teve a ideia de um barulhá-tão-tão-tão Que impede meiaia Nesse pé de meiaia Vive o ratão-tão-tão Por causa da ideia de um brincalhão-lhão-lhão Botão-tão-tão-tão-tão Botão-tão-tão-tão Debaixo de um botão-tão-tão Que o cuquinha chou-chou-chou Tinha um ratão-tão-tão-tão Mas não era grande não Esse tal ratão-tão-tão Que o cuquinha chou-chou-chou E estava escondidão-dão-dão Debaixo de um botão-tão-tão-tão Praia! Tobogã! Piscina! Trampolim! Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã, tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar, óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina, todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções, todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina, todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante, que refrescante Dançar, cantar, virar teu final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Porque vamos todos para a praia Ah, 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 ah É a letra do avião B, 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 B De bicicleta que emoção C, 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 C Vamos juntinhos de carro D, 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 D É o dinossauro Encontrei o E Neste elefante E cheirei o F Nesta flor aqui Dá pra achar o G Neste gorila E com o H eu faço Eu achei um inseto aqui Agora o J O Quejarra mais gelada K, 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 K O ala gosta de kiwi L, 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 quero limonada Encontrei o N neste monstro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo R, R, Rádio tá quem me segue S, 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 S Tem serpente lá na Chemex T, 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 T E o tomate, cadê? Encontrei o N este unicórnio O de de verduras vou comer E o W aqui, é de walkie-talkie Deixa eu te ouvir Um xiló, 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 xilofone O Y pode ser de yo-yo também Z, zê, 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 zoológico ABC, eu e você Com a velha do que nós vamos aprender Cabeça, ombro Xiló e pé, xiló e pé Cabeça, ombro Xiló e pé, xiló e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro Xiló e pé, xiló e pé Outra vez Cabeça, ombro Xiló e pé Xiló e pé Cabeça, ombro Xiló e pé Xiló e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro Suelho e pé Suelho e pé Suelho e pé Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha Ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem Porque não tem As sardinhas lá de trás Urra! Bebê, bebê, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar, então sorrir Com a esponja e o sabão Com a esponja e o sabão Tenho que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim e o rosto Limpar assim e assim Limpar assim e assim Uh! Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfregar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Uh! Bebê, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e se divertir Uh! Bebê, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Uh!